Eu peguei, não, acho que só bateu. Agora, agora vai, vai. Eita, Laura, pegou! Fala, galera, aqui em Itaflanel Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei! Chegamos! Hoje a gente vai fazer uma revanche de Boom Ball. Se você não assistiu ainda, a gente já fez um vídeo de Boom Ball, que é essa cesta aqui das bolinhas no canal. Ai, nossa! Porque você não pode! Se não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Na verdade, não é uma revanche, porque a gente é uma equipe, né? Sim. A gente é uma equipe profissional. Isso é o de um pai. O que é isso? Nossa, um carrinho. Cadê as bolinhas? Isso aqui não é o pai. Eita, é verdade, tá no boné. Olha quantas bolinhas a gente tem. A gente tem 12 bolinhas, e essas bolinhas a gente tem que colocar aqui dentro da máquina. Depois a gente aperta o botão, e as bolinhas vão saindo por aqui. Tchuu, 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 tchuu. A gente aperta e apertar o botão. Tá preparado aí, Marcos? Muito preparado ou pouco preparado? É... Você pega o Marcos no colo, tá bom, pai? Ah, é pra eu te pegar no colo? Sim, pai, faz assim, ó. Tá bom. Fica preparado então que eu vou te pegar. Ou vem aqui perto, vem aqui perto. Aí, fica aqui perto, fica aqui. 3, 2, 1... Já! Corre, Marcos! Oi! Agora! Ui! Ui! Não abaixa a cabeça, deixa em pé, Marcos, aí! Uou! Ui! Eu peguei, não, só bateu. Agora! Agora vai, Marcos! Ui! 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 Quase, Marcos! Ui! 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 A gente pegou alguma? Eu peguei uma, Marcos! Eu peguei uma! Agora! Ui! Ui! Deixa eu ver você. Uma, conseguimos uma! Espero que eu vou pegar. A gente conseguiu só uma bolinha dessa vez, que é essa daqui, só que a gente vai tentar de novo, a gente não vai desistir. Mas uma bolinha tá bom, porque esse jogo é muito difícil. O que você achou da nossa performance, Laura? Nossa, muito estranho, viu? Podia ser melhor, pai. Você vai querer ficar no colo do pai de novo, ou vai querer ficar sozinho? No colo. No colo? No colo é mais fácil, que a gente tem dupla chance de pegar bolinha, né? Sim, é. Eu vou pegar a bola que você conseguiu, pai. Você vai conseguir pegar uma bola agora? Sim. Vamos lá, então. Tioca! Ou é, baby! 3, 2, 1... Já! Vem aqui, vem aqui pra eu não perder tempo. Vem aqui. Ó, fica preparado. Já! Vai! Caiu, nao! Caiu! Caiu! Vai! 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 Quase! Vai! Já acabou! Não! Já acabou! Como assim? A gente perdeu muito tempo, Matos! Quer jogar uma com pai? Pai, quer jogar? Já tem bolinha, vamos jogar uma? Coloca assim ó, assim, não tem que apertar mais, deixa eu ver agora, aí, nossa que profissional! Vamos jogar? Vai, vou ligar, vem com o pai assim ó, tá preparada? É agora, e go! Cuidado Marcos, cuidado que é agora! Ih, eita Laura! Quase! Quase Laura! Ai! Ah, me coloca! Ela mudei de altura! Ah, quase! Pegamos ou não? Pegamos ou não pegamos? Pegamos! Eita Laura, pegou! Ah, pegou! Pegou! Ah, pegou uma! Acabou! Ah, pegou uma! Uhul! Uhul! Eita Laura, pegou! Laura, pegou! Você viu Marcos? Olha isso! É que vou pegar aqui na... Muito bem! Yeah! A Laurinha acabou de bater um recorde, primeira vez que ela joga, ela já conseguiu pegar uma bolinha, isso aí é uma façanha, porque é muito difícil! Você vai comer a bolinha que você pegou, não pode? Dá pro pai! Ih, amassou! E agora? Laura, você é recorde? Ai! Saiu! Mãe, acho que a cestinha tá errada! Não é assim? Mãe, você vai ficar recorde! É, agora foi! Hã? Vai ficar recorde! A mamãe vai quebrar todos os recordes! Igual da outra vez, que foi uma injustiça! Não, mãe! Não, 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 não! Mãe, é papai, é papai! Papai, papai! Mãe, é papai! Mãe, coloca papai! Calma, calma! Será que a Laura vai conseguir pegar alguma bolinha? Sim, Laura, mamãe! A Laura é profissional, viu? Nossa! Ela conseguiu pegar uma logo de primeira, amor! A Laura é profissional de comer bolacha, essa boca! Você vai ser o juiz? Tá preparado pra ligar? Espera aí que eu vou ver se elas estão preparadas, tá bom? Vocês estão preparadas? Sim! Todo mundo preparada? Laura preparada? Mamãe preparada? Sim! Então, mamãe! Eita! Carol coroa? Carol coroa, eu ganhei! Mamãe ganhou, vai! Aperta! Tudo pronto! 3, 2... Eita! Já ligou! Ele já ligou! É agora, Laura! Tem que pegar a Laura no colo, amor, que ela não consegue! Ai, eu não sabia! Ai, quase! Corre! Ai, foi! Ui! 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 Na trave! Ui! Na trave! Agora vai! Passou no meio! Agora vai! Ui! No meio de novo! Ah! Ela levei uma bolada da bochecha! Ela não largou a bolacha dela! Você errou, mãe! Deixa eu ver se acertei alguma aqui! Peraí! Eu senti que bateu aqui! Não! Ah! Não caiu mais! Bateu na trave! Laura! Não! Não acertamos nada, Laura! Tchoca! Muito bem! Como que tchoca? Não acertou nada? Não tem problema, né, Laura? Importante é brincar! Ah! Caiu tudo! Tudo! Olha! Tem outra ali atrás! Pega pra mamãe, por favor! Muito bem! Ali tem outra! Ali tem outra, Laura! Pega pra mamãe, por favor, Laura! Muito bem, Laura! Ali tem outra, Laura! Ali tem outra! Pega pra mamãe, Laura! Muito bem! Ai! Ai! A bolacha ela não soca, mas tudo bem! Onde tem mais, Laura? Aqui, aqui! Ali tem mais! Ali! Ali! Nossa Senhora! Ai, o Marcos pegou uma também! Agora é a hora da revanche! Eu contra a Kraldete! Quem assistiu o último vídeo viu que eu ganhei da Kraldete, então agora eu vou dar uma chance pra ela! Foi comprovado nos replays, hein? Que eu fui o grande campeão! Rolou uma injustiça! Não, não! E a revanche demorou muito essa revanche! Os replays comprovaram que não! Todo mundo foi a meu favor porque eu merecia uma revanche porque esse jogo foi injusto! Vai, Marcos! Tô preparado! Não! Não vai lhe empurrar, hein? Não porra! Não porra! Tá empurrando, Marcos! Não porra! Tá bom! Mas não vai empurrar! Nossa, aqui já tá tampando o meu! Pera aí! Vai! Pode apertar! Ah! Mamãe tá me empurrando! Não! Tô parado! Manda ela parar, Marcos! Vai, Marcos! Espera! Espera! Olha a injustiça! Você virou a Marcos! Eita! Não! 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 Ah, você jogou o que eu fiz! Joga com a mão! Não! Ah! Não! 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 Ela não sabe perder Ai tu peguei um monte Mas eu peguei um monte Conta 1 2 3 4 5 5 E o papai? O papai ganhou Como o papai ganhou? Só peguei 5 Ainda bem que tem um guise honesto Nessa casa né Marcos? Mas o papai não pegou nenhuma Papai pegou uma Papai pegou uma mas eu peguei 5 Ou 6 Mas papai ganhou esse E a mamãe ganhou esse Então ganhei do papai Papai ganhou honestamente Vocês não sabem brincar O que vocês acharam disso? Eu dei uma chance de revanche para a Claudete E ela fez uma dessas Ela desperdiçou a única chance que ela tinha Gente! De ganhar honestamente Eu ganhei mas nem o Marcos enxergou isso Como assim? Mas tem replay, vou colocar um replay da sua falcatrua Para todo mundo ver Ao vivo Só a Laurinha Só a Laurinha está de acordo comigo Só a Laurinha está de acordo comigo Você ganhou a primeira E eu ganhei a segunda E você Eu que mereço revanche Eu não trapacei Na primeira você também trapaceou Porque você também me segurou Que exemplo você está dando para os seus filhos Corta Quem você acha que ganhou Marcos? Papai Tá vendo? O Marcos sabe o que ele diz Criança não mente né Marcos? Até o menino gato falou que o papai ganhou Mas você ganhou Você ganhou irmã Se você ganhou mãe Us dois ganham Ele veio em Southernucheiro Ainda fica abusando do psicológico da criança Doctor texto agora sério quem ganhou marcos 2 os dois e dois canhão agora foi empate né entendi explica o papai que não importa quem ganhou que importa é brincar não é verdade você e você e isso tá vendo por dois dois ganharam muito bem o importante é brincar né sem somar e forte a você vai crer que vai pegar a espada do minecraft também quero uma porque eu sou o sony que eu sou uma se você chegou até que escreve nos comentários agora minecraft está ele para gente ficar sabendo estoi o bumball bumball style bumball bumball se você não assistiu nossas outras batalhas de bumball dá uma olhada no canal pesquisa bumball Branco Ali assiste. Teve uma contra a Craudete e outra com uma equipe, né, Marcos? Que a gente fez equipe. É, é, é... Dois ganhou. Os dois ganharam porque a gente é uma equipe. Vamos assistir a Marcha e o Urso. Assistir a Marcha e o Urso? Eu topo. Se você chegou até aqui, escre... Não, isso eu já falei. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Like, like. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, Fui! Uhul!